Pela diversidade desse Maranhão, por tanta cultura que nós fazemos, o mundo, que não é só do Brasil, essa rua aqui já é uma tomada. Então vamos chamar, é hora de voltar junto ao Maranhão, ir pra casa, eu tenho medo disso, porque eu tenho medo de me mostrar a cara, de nós sofreram violência por ser mulher, porque sabeu, é verdade, esses caras estão ali há mais de 15 anos, e eu nunca consegui ser preso. Gente, boa noite, eu não posso envolver, não tem problema nenhum, mas aqui no hotel São Luís, aqui do lado, eu tô do lado, eu morro o olho pra vocês, tá bom? Eu tô velho cheio, eu me intercomo pro meu hotel, tá bom? Gente, mas eu tô, claro, aqui no hotel São Luís, não tem problema, não tem problema. Pra mim não dá, pra mim não dá, pra mim não dá, foi esse que é natural, eu não fazer marinha. Não dá, mas não tem problema, eu vou pagar com o meu fone. Não dá, não dá. Eu tô disponível, entendeu? Eu posso dormir aqui. Ah, não, deixa eu falar do pagamento do meu, vocês não sabem. Gente, eu vim aqui porque Michel Temer, eu me compro, eu me compro, eu vou lá, você tem seteiro, eu me compro. Eu tenho que tratar porque eu tô acostumado a ver as ONIs, que é o candidato de vida. Eu sou. A monica vem fazendo um prédio aqui, o que 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 eu vou fazer? A monica vem fazendo um prédio aqui, meu irmão, eu faço um prédio aqui, porque eu tô acostumado a fazer casa aqui, tá aí. É, aí na manhã veio o rapim, mas deve fazer. Mas deve fazer. Mas depois eu venho nessa área. Mas o nome disse que tinha comida aqui, meu irmão, a gente já tá embora, não tem um lanche, não tem nada, não tem nada. Tem lanche? Tem lanche? A melhor coisa chega. Ah, mas me dá o de milho eu tomei em casa. Tchau gente, tchau gente Tchau gente, tchau gente Quem vai passar moço? Pessoal, não deixe de manifestar quem pode vir aqui hoje Tchau gente, tchau